Música Você vai conhecer agora modernos tratamentos de estética para a saúde e a tecnologia que mostra como você deve caminhar e que tipo de calçado deve usar. Música Andar é um movimento tão intuitivo que não nos permite perceber de que forma estamos fazendo isso diariamente. Mas a tecnologia também já chegou ao caminhar. Agora, numa simples atitude de entrar numa loja para comprar um par de tênis, você pode saber o tipo ideal de calçado para usar. A estudante Marta Rafael ficou curiosa. Aqui na loja a gente oferece o teste de pisada. Como é? Teste de pisada? Mas como é que se faz isso? Nós temos uma loja aqui no subsolo, a gente vai lá, a gente faz o teste, a gente já vê o tipo seu de pisada certinho para te passar com o tênis, tá joia? Marta topou fazer o teste. Olha, é uma assessoria para os pés e é gratuita. Esse equipamento é um equipamento que é um software e uma placa que ela tem sensores, né? que verifica os pontos de pressão do pé, se é com a parte externa, interna ou neutra. A partir disso, existem tênis para cada tipo de pisada, que hoje é uma preocupação de todo atleta, né? Para minimizar lesões, alguma coisa nesse sentido. Você pode fazer o teste mesmo que não vá comprar o tênis na loja do Heine. Mas é bom deixar claro, não se trata de um exame. O nosso teste não é um teste clínico, é um teste indicativo de pisada. Se a pessoa que gostar de fazer, vai fazer algum tipo de palmilha, ela vai utilizar uma outra coisa, deve procurar um fisioterapeuta, deve procurar um médico especializado para ser feito um exame clínico. É chegada a hora do teste. Marta tem que caminhar descalça. Na primeira parte, ela anda e pisa apenas com o pé esquerdo dentro do quadrado preto, que é onde estão os sensores. E retorna, desta vez, pisando na área determinada com o pé direito. Marta teve que refazer o teste porque só na segunda vez estava mais à vontade e pisou naturalmente, como ela anda mesmo no dia a dia. E o resultado apareceu na tela da máquina. O movimento começou aqui no calcanhar e evoluiu para a parte interna do seu pé. Está vendo? O movimento é o que a gente chama de leve pronado. Basicamente, existem três tipos de pisada. A pronada, que é aquela em que se pisa torcendo o pé para dentro. A neutra, em que a pisada é praticamente em linha reta. E a supinada, em que a pisada leva o peso para a parte externa do pé. Marta achou o teste interessante e útil. É para muitas pessoas saber o calçado adequado e saber a forma que pisa. Quem faz o teste pode buscar tênis adequados para corrida, caminhada e assim evitar as lesões. De volta à loja, Rainy mostra como o tênis é marcado pelo fabricante para cada tipo de pisada. A pisada para nada, os tênis, se você observar aqui, ele tem alguns pigmentos na parte interna que determinam que essa borracha aqui que é feita, que é o EVA, ela é mais rígida. Quando você faz esse movimento para a parte interna, esse material aqui que é mais rígido vai direcionar a sua pisada para ela ficar o mais neutra possível. Tecnologia importada Este equipamento é a segunda versão do Power Shape que, de acordo com a supervisora técnica Débora Brito, é o queridinho nesta clínica de estética inclusive entre os homens. Ele usa a radiofrequência. São três tecnologias associadas para acabar com a gordura localizada, a flacidez e as celulites em dez sessões de 50 minutos cada uma. Aqui ele causa a sucção, você vê que ele tem essa... ele vai tremendo, né? E o vermelho é o LED. Aqui ele auxilia no contorno corporal, porque já foi realizada a cavitação. A cavitação, por conta que ela vai atingir os adipócitos e faz o body shape, porque ele auxilia na drenagem. Então ele ajuda a eliminar aquelas células de gordura que foram trabalhadas com a cavitação. E o que você acha de ter o corpo congelado para matar as células de gordura? Já é uma realidade tecnológica em algumas clínicas de estética. Mas calma! Esta aplicação é feita por áreas e não no corpo inteiro. Aqui é um tratamento que se chama criolipólise. E é um tratamento de congelamento de gordura. O que ele faz? Ele acopla a ponteira na região onde vai ser aplicada, onde tem a gordura localizada. Num período de 60 minutos, numa temperatura de até menos 10 graus Celsius, a gente vai ter o resfriamento dessa gordura. Lembrando que vai ter um resfriamento... ele é controlado e vai ter uma película, que é essa membrana. E ela vai proteger a pele dela, o tecido dela, de uma possível queimadura, para não sofrer esse tipo de queimadura. Tecnologia nacional. Antes do procedimento, deve ser feita uma avaliação, onde vão ser observados os pontos de gordura localizada e as contraindicações da candidata ao tratamento. A criolipólise não é indicada em alguns casos. Geralmente, em pessoas que têm diabetes não controlada, hernia no local da aplicação, pessoas intolerantes ao frio, se ela tiver alguma alteração hepática, também a gente não indica. Fora isso, ela está indicada a fazer o tratamento. A área a ser congelada é sugada pela máquina e sofre o congelamento por uma hora. Primeiro, a gente coloca a membrana, que é para proteger o tecido da cliente. Venho, acoplo ela aqui. Lembrando que na avaliação a gente faz prega cutânea, tira as medidas e as fotos do cliente, para quando chegar no final do tratamento a gente fazer essa comparação. Nesse painel, eu seleciono as opções de acordo com o cliente. O tempo de congelamento, com a sucção e a temperatura do resfriamento também. A nutricionista Cristina Geleletti gosta de experimentar novos tratamentos que usam tecnologia. E já fez vários. Power Shape, tratamento com o Power Shape, fiz tratamento de micropigmentação de sobrancelha, de supercílio também, massagem modeladora, depilação a laser também, todas incomodam bem mais do que esse. Nesta técnica em que a gordura é congelada, em um período de até três semanas, ela é transformada em resíduos, cai no sistema linfático e é eliminada pelo corpo. Débora garante, o resultado pode ser facilmente observado. Sim, é perceptível. Ela pode chegar a perder até 25% de gordura na região onde ela for fazer. Ela vai, a partir da terceira semana, algumas pessoas começam a ver o resultado. O resultado final dela é com três meses. Mesmo já tendo feito vários tratamentos, Cristina aconselha. É preciso ter cautela ao escolher o tratamento e o lugar onde ele vai ser feito. Em primeiro lugar, é você procurar pesquisar o que você quer fazer, qual a sua intenção, qual o seu objetivo. Procurar um lugar fidedigno que te dê toda a garantia de tratamento, do pós-tratamento também, os resultados. É pesquisar, procurar saber o que está sendo oferecido, quais são as pesquisas feitas nessa área atualmente. Procurar um lugar fidedigno que te dê toda a garantia de tratamento, do pós-tratamento, do pós-tratamento, do pós-tratamento, do pós-tratamento, do pós-tratamento, do pós-tratamento. Procurar um lugar fidedigno que te dê toda a garantia de tratamento, do pós-tratamento, do pós-tratamento, do pós-tratamento, do pós-tratamento, do pós-tratamento.